Esse negócio não funciona! Funciona? Funciona? Ai! Por que o jet ski não funciona na terra? Ai! Ai! Meu Deus do céu! Essa prela que eu não gera! Rota velha! O Flecha está atrasado e essa porcaria não funciona! Ele falou vamos andar de jet ski! Que jet ski o que aqui meu querido? Esse jet ski não anda aqui na terra não! Falou pra mim que ia entrar no espaço-tempo do buraco Nego da minhoca! Então foi porcaria nenhuma! Está atrasado! O Flecha é atrasado! Até um paradoxo né? Quer saber? Vou explodir essa bosta desse jet ski! E eu estou com raiva! E eu estou com raiva! Porque o Flecha anda muito atrasadinho e eu odeio gente atrasada! Vou mentalizar o meu diamante aqui ó! Aqui pronto! Pra ver onde esse cria tá querendo fazer o nevão! Vou fazer o nevão no empurradão na sua cara! Haha! Ele vai ver só! Eu vou hipnotizar toda a cidade pra matar ele! Uou! Eu cheguei! Eu cheguei! Desculpa! Desculpa Ravena! Eu estava entrando dentro de um buraco de uma minhoca muito grande! Ai! Buraco de minhoca! Eu estava conversando com a Larissa aqui! E eu soube que você atrasou demais! Eu odeio atraso! Flecha! Olha aqui ó! Dois minutos atrasado! Dois minutos não é nada! Aqui no Rio é normal! Ah! No Rio é coisa de preguiçoso! Hum! Hum! Isso é porque tu nunca foi na Bahia Ravena! Haha! Ai ai! Ravena é o seguinte! Que que foi Clash? Tô nervosa! Tá nervosa por quê? A gente só não pode brigar hein! Só no final do vídeo! Ah! Não pode brigar! Não pode brigar o caramba! Amor! Você vai ter que fazer alguma coisa pra recuperar a sua confiança em mim! Ai! Droga! O que que eu posso fazer pra recuperar a confiança em você? Já sei! Te levar para um passeio de carro! Não sei! De carro! Eu queria andar em cheque! Que flash? Não! Vou te levar para um passeio de carro e a gente vai bem no zoológico! Pra você ver todos os animais! Eu vou dar conta do passeio inteiro ó! Vou ficar com o meu bracinho cruzado! Ah! Você vai ver vários animais! Minhocas principalmente! Porque eu sou o Flash! Eu sou especialista em abrir buraco de minhoca! Ai ai! Uou! Legal! E agora vamos indo! Opa! Botou um som aí no carro! Gente! Que rapaz! Não quero mais! Gente! Que flash! A música tá muito baixa! Ravena! Tira isso aí! Galera! Olha só que loucura que tá acontecendo aqui no mundo do GTA V! Parece que o Flash e a Ravena estão com algumas intrigas! Eu fiquei sabendo que eles vão acabar brigando galera! E vai ser a maior doideira do mundo! Uou! Uou! Ai! Ravena! Ah! Que que foi Flash? Você matou! Ah! Meu Deus! Já começou a baixaria! Meu Deus! Nossa! Olha que difícil! Olha o carro do escorpião! Do escorpião Gamer! Vamos escorpião! Ok! Pronto! Acabou! Oh! Eu sou do Greenpeace! E eu amo animais Flash! Não! Dá um jeito disso! Senão eu vou ficar brava! Isso não é animal qualquer! A gente matou o Mutano! Ele ficou vivo de novo! É o Mutano cara! Revive o Mutano! Não! Que mulher! Sai daí! Vagabundo! Vamos atrás dele! Persecção! 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 Errei! Droga! Como é que eu vou atrás dele? Eu vou ter que me vingar! Vai! Vai! Espera aí! Vou me vingar daquele vagabundo! Cadê? 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 Sai da frente! É esse aqui ó! Não! Não foi esse não! Ah! Perdido de vista! Droga! Agora eu vou ter que ir atrás da bruxinha! Deve estar uma pistola comigo! Porque eu deixo ela lá atrás! Calma aí! Vamos voltar aqui! Ah! Raveninha minha linda! Ah! Eu vi ela passando uma bala! Calma aí! Raveninha! Calma meu amor! Calma meu amor! Ah! 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 Seu desengonçado! Caramba! Eu to meio que ele espalhou! Ah! 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 Acho que esse carro bate em cima da minha cabecinha! Ah! Droga! Eu que ainda tenho que a cabecinha! Tá! Ah! Ah! A velha me desculpa! Acho que eu vou ter que abrir um buraco! Você tem! Eu vou ter que abrir um buraco de mioga aqui! Não! Não! Você! Tá me enchendo o saco! Você é muito bruto! Desengonçado! Ah! Desculpa! Por favor! Não vai embora! Me deixa aqui sozinho! Não vai! Quer saber? Eu não vou embora! Antes de fazer isso daqui! Ah! Ah! Não merece isso! Seu trouxa! Ah! Droga! Galera! Olha só que louco! Peraí! Ela quer falar alguma coisa! Vamos ver! Peraí! Oi! Fala! Fala! Não! Aqui ó! Não! Ela cuspiu na minha cara! Olha só que loucura galera! A Ravena tá super desengonçada e super malona! E ela é muito louca! Ela acabou cuspindo no flash, batendo nele, atropelando ele! E eles realmente brigaram! E agora a gente tem que ver como que eles vão se resolver! Ah! Quer saber como que eu vou me resolver? O narrador desgranhento! Eu vou pegar esse carro e eu vou atrás dela com um buquê de rosas e eu vou me declarar pra sempre que eu amo a Ravena! Yes! Vamos indo! Ah! Graças a Deus! Cheguei aqui! Nesse lugar lindo! Paisagem linda! E aqui é aquele flash nojento! Nunca! Never! Never! Nights! 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 Em 5 línguas diferentes! Nunca vai me achar! Ah! Agora eu vou curtir aqui o meu sunbathing! Ai! Tomar o sol! Ai! Ainda bem que esse carro tem um rastreador de bruxinhas! Haha! Olha! A bruxinha do Maurício tá aqui! Calma aí! Ah! Ai! Droga! Estacionei! Conforme... Ah! Ela tá dormindo! Ela tá dormindo! Ah! Eu acho que é minha chance de eu me vingar dela! Já que ela cuspiu em mim... Eu vou cuspir nela! Quer ver? Ah! Ah! Que... Flecha! O que você tá falando aqui que é minha moto? Ah! Filha da mãe! Ah! A gente vai brigar! Ah! Droga! Vai passar pelo cano! Vai passar pelo cano com essa motinha aqui! Vou passar pelo cano primeiro que você! Não vai nada! Vamos ver quem consegue passar melhor no cano ali! Ah! Ah! Você caiu sua burra! Ai! Caramba! Droga! Quer saber? Desiste do cano! Desiste desse cano! Perdi! Ah! Olha só! Eu quero brigar com você porque eu não te aguento mais! Tu é uma desgranheta! Eu odeio você, Ravena, bruxinha! Ah! Você me odeia! Então vai embora, rapaz! Eu odeio! Quer saber? Olha como você passou! Que isso? A bruxinha entrou dentro da... Oxê! Que isso, bruxinha? Ah! Olha a bruxinha! Nossa! Que modo maneiro! Deixa eu ver essa... Nossa senhora! Ela é uma bruxa mesmo! Deixa eu ver! Eu sou bruxa de voar! Toma! Haha! Oxê! Sumiu, viu, pai? Nossa! Você é braba! Agora toma que eu te odeio! Ah! Ah! Toma! Você tá muito mal criada, sua vilã! Virou vilã! Virou vilã! Virou vilã! Virou vilã! Haha! Machista! Volta aqui! Vem! Haha! Vai procurar a vida! Toma aqui! Vem! Desconfiava que você... Ah! Era de outro estilo! Tá levando esse papo do pai! Quero só ver! Opa! Haha! Besta! Ah! 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 Faca! Ah! 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 Foi desinfectada, parece que eu deixei Um quilo de outra Ravena Aqui no chão Nós salvamos a Ravena depois da briga Galera Esse vídeo foi super incrível Porque eles dois brigaram, mas no final das contas Eles se amam, e o Flash acabou curando A nossa amiguinha Ravena, bruxinha das trevas Do Maurício, tamo junto Até a próxima brincadeira no canal Vick Games Tem três vídeos todos os dias, super legais e divertidos Pra você, então tamo junto e tchau